Música Vamos começar mais um vídeo aqui em casa, porque o clima está fechado, para variar de fim de semana Fez aí uma semana de clima bom, razoável, logicamente frio, nublado de manhã e essa parada toda E agora que é o fim de semana, está fechado, cara Diz a lenda aí que havia uma chuva torrencial e tal, mas acho que atrasou pelo menos aqui na nossa vizinhança Não sei se nos arredores aí a chuva está pegando forte E aí eu recebi um comentário de uma pessoa aqui, eu vou tentar colocar na tela, mas vou tentar fechar o nome da pessoa E ela colocou no vídeo, falando sobre aqueles vídeos que a gente fez de compra de casa, quando a gente comprou essa casa e tudo mais Ela falou, não diz o principal, a cidade onde fica a casa, o tempo perdido de assistir esse vídeo Esse comentário aparece às vezes em cima ou lá embaixo Se ele aparece em cima, uma pessoa nova no canal vai olhar e vai falar Não, o cara não fala nada com nada e já tira ali um preconceito disso E eu respondi para ela, coloquei o nome aparece na tela bem no início Eu vou colocar um trechinho do vídeo aqui para vocês verem, galera E é surreal o negócio Quando eu estudava TI em 1994, a galera fazia muita brincadeira, que hoje em dia o mimimi não deixa Zoando os usuários, o usuário é aquele cara que não presta atenção, ele está lá só para apertar botão e tudo mais E aí o que acontece? Essa pessoa não está focada naquilo que ela está fazendo E hoje em dia é muito comum, porque as pessoas estão acostumadas a ficar vendo TikTok, dancinha passando para cima, para baixo, para um lado, para o outro E vendo coisas que não levam ninguém a nada, coisa, ela está acostumada muito com som e imagem Mas mesmo assim, algumas imagens passam batidos Por exemplo, a imagem que eu vou colocar aqui agora Com base no comentário dela que diz que perdeu tempo porque a gente não colocou o principal, o nome da cidade E eu estou fazendo esse vídeo porque não foi só ela, no decorrer dos anos que a gente tem esse canal Foram muitas pessoas fazendo o mesmo comentário Vamos lá no vídeo, a primeira coisa que aparece é o nome do canal Depois aparece Inglaterra, localização E aqui na porta, galera, olha o que apareceu Market Wheaton Town É uma town, que é uma cidade pequena, em Market Wheaton, na Inglaterra Se você ir no Google, você consegue achar isso Esse vídeo, ou seja, a pessoa perdeu tempo por culpa dela, não por culpa minha E a gente fala no vídeo anterior também sobre esse lugar porque a gente está no caminho A gente está saindo daqui de onde a gente mora hoje, que a gente veio ver casa aqui E foi lá ver, lá a gente viu acho que duas casas Aqui a gente viu mais de seis casas Aí depois teve Harrogate, teve Talkwith também, que a gente viu quatro casas, eu acho Ou seja, é uma sequência de vídeo Quando eu fui para Talkwith, provavelmente eu só citei, só coloquei Talkwith no primeiro e no segundo vídeo Nos outros, a pessoa tem que ter o bom senso E isso aqui acontece muito É o que eu falei, 10% das pessoas que assistem esses vídeos não estão prestando atenção na informação E aí colocam esse tipo de crítica direta Sabe? E ali está o nome, ó, Market Wheaton Então, menina, uma coisa que eu sempre falo, me ajuda a te ajudar A gente já faz isso aqui de graça Coloca o material, mostra para a galera Às vezes a definição do vídeo não está muito boa Mas tem bastante informação útil E aí cabe a cada um buscar Até porque duvido E teve gente que já reclamou, que falou Procurei essa casa e não achei Pelo amor de Deus, né? A casa estava à venda dois anos atrás Aí o cara quer encontrar essa casa aqui, gente Pelo amor de Deus A galera está fora da realidade, assim Assistindo o vídeo Não é TikTok, tem informação Só que você tem que raciocinar Qual que é a data? Pô, 2020? 2021? Agora já estamos em 2022 Claro que a casa já foi vendida Não vai ficar dois anos a casa nesse preço sem vender Por mais que a cidade não tenha nada em volta Que é uma coisa que eu sempre falo aqui Então vou pedir para a galera prestar uma atençãozinha aí Nos vídeos e antes de fazer os comentários Porque senão aí eu tenho que perder meu tempo Eu perdi meu tempo Comentando para a pessoa que a informação estava lá Porque ela é incapaz de ver Ou seja, eu ainda fui educado Beleza? Então vamos prestar atenção nos vídeos aí, galera E depois eu faço mais um vídeo falando sobre outros assuntos Vou pegar esse dia aqui para fazer uns dois videozinhos aí Com assuntos mais interessantes do que esse aqui Mas é mais para a galera abrir aí a mente Para como assistir vídeos Vídeos vêm de sequência Dependendo do vídeo de série Os nossos de viagem são sequência Os de compra de casa são sequência Os de trabalho normalmente são sequência Porque foram momentos que eu estava desempregado E saí procurando emprego E fui nas entrevistas E gravei a minha caminhada O meu feedback sobre as entrevistas Quando eu passei, quando eu não passei Então teve ali uma sequência O pessoal quer que eu... Se eu ficar todo vídeo Ah, esse aqui é na casa tal No lugar tal, 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 tal Pô, vira... Sei lá Fica muito maçante para mim E eu acho assim Eu faço o vídeo também para mim Porque eu assisto ele no final Eu quero gravar a minha história lá Além de ajudar pessoas Falamos de mais de 15 cidades, galera Eu coloquei... Tem vídeo que eu até mostro o nome de cada cidade Coloco todas Uma lista gigante na tela Só que está numa dessas sequências de vídeos De 30 vídeos que a gente soltou aí No mês que a gente comprou a casa Por favor, né? Me ajuda a te ajudar aí, né? Beleza? Então é isso Valeu pela atenção E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo